Semana J Mais. Oferecimento Bandi. Veste você, veste a vida. E ótica retrô, o novo sempre vem. Juliana Maciel é diplomada prefeita de Canoinhas. Assalto frustrado a banco de mafra tem sete detidos. Polícia civil destrói mais de duas toneladas de drogas apreendidas em Canoinhas. Traficante de 15 anos é denunciado pelos próprios pais em Três Barras. E ainda J Mais é contemplado com o Fundo Internacional de Apoio ao Jornalismo. Estes são os nossos destaques. O que é com a gente? A prefeita eleita de Canoinhas, Juliana Maciel, e seu vice, Marcos Romer, foram diplomados pela Justiça Eleitoral nesta semana. A Justiça Eleitoral diplomou, na tarde desta quarta-feira, Juliana Maciel como a primeira prefeita eleita da história de Canoinhas, e Marcos Cookers como seu vice-prefeito. Sim, com certeza é sempre um orgulho, né? Para nós mulheres, vermos mulheres tomando posse em cargos de poder como esse, representando a sociedade, em cargos de alto escalão da sociedade. Então, é de fato um momento bastante importante e que eu considero que deve ser louvado, né? Em seu discurso, o juiz eleitoral enalteceu a segurança das urnas e criticou aqueles que questionam a sua lisura. Nós mostramos mais uma vez a Justiça Eleitoral, com as instituições que trabalham junto no pleito eleitoral, o quanto o nosso sistema é confiável, né? Eu reforcei ali a questão do QR Tote, né? Que nas próximas eleições, com a ajuda dos mesários, dos fiscais de partida, nós poderemos em 5, 10 minutos saber o resultado da eleição. E bateu exatamente, né? Ou seja, aquelas urnas que não estão conectadas à internet deram o mesmo resultado depois da transmissão oficial. Então, é mais uma prova da segurança, que não tem o porquê nós desconfiarmos desse nosso sistema, que é um motivo de orgulho para todos os brasileiros. Durante seu pronunciamento, a prefeita eleita se emocionou. Agradecendo a minha família por... Desculpem por todo o apoio que me deram desde o primeiro dia que eu resolvi fazer parte da política canoiense. Não resistir, né? Porque a gente viveu... Uma campanha eleitoral é muito intensa. A gente vive momentos difíceis. E se não tiver um apoio muito sólido, e realmente uma família que te apoie dentro de casa, que te incentive e queira estar junto, principalmente para uma mulher, é muito difícil seguir na vida política. Não foi um processo fácil, né? Então, a gente está aqui como, além de representantes eleitos, como guerreiros eleitos por canoinhas, pessoas que combateram a corrupção, pessoas que se colocaram contrário a esse sistema, que estava impregnado em nosso município. Então, hoje a gente realmente recebe essa confiança do canoiense, em forma de um diploma, em forma de um mandato, e a gente se sente muito feliz por esse reconhecimento. Isso, infelizmente, é um momento em que se diploma os prefeitos e vice-prefeito atual, mas em razão de um fato bastante triste para a cidade de canoinhas, em razão da prisão dos então prefeitos e vice-prefeitos que respondem a processos criminais que ainda estão em trâmite nessa comarca. Então, embora esse fato seja lamentável, o que se espera e se renova nesse dia é a esperança de que os novos gestores da comunidade prosseguam esse caminho buscando aquilo que todos os administradores públicos deveriam buscar, que é fazer o bem comum, buscar o bem da cidade, da sociedade e da comunidade de canoinhas. A posse efetiva de Juliana e Marcos na prefeitura de canoinhas está marcada para 1º de dezembro. É, e a Juliana não quer perder tempo. Nessa semana ela já reuniu, pela primeira vez, o secretariado que assume com ela em dezembro. Entre os assuntos discutidos com a equipe de governo está o corte dos servidores comissionados e também quais serão as primeiras ações a serem colocadas em prática já no primeiro mês de governo. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou inconstitucional uma lei de 2015 do município de Três Barras que propõe a leitura da Bíblia nas escolas públicas e privadas em seu território. A decisão ocorreu por unanimidade sob a relatoria do desembargador Sidney Eloy da Labrida em sessão do órgão especial realizado na quarta-feira. A ação direta de inconstitucionalidade aponta que a leitura de textos bíblicos no ambiente escolar opta pela crença cristã em detrimento das demais e que a lei não faculta aos alunos a participação na atividade ao propor a leitura da Bíblia como comando a todos os estudantes da unidade escolar. Com o produto interno bruto de R$ 349,3 bilhões em 2020, Santa Catarina aumentou a participação do Estado diante da economia nacional de 4,4% para 4,6% no comparativo entre 2019 e 2020. O PIB de 2020 foi apresentado oficialmente pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável em conjunto com o IBGE juntamente com os resultados dos demais estados brasileiros. O economista da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado, Paulo Zoldan, que é responsável pela elaboração do estudo em Santa Catarina, ele lembra que o ano de 2020 foi marcado por uma forte retração da economia brasileira frente aos efeitos desastrosos da pandemia que atingiu o mundo todo. Segundo os dados apresentados na série ampliada, iniciada em 2002, Santa Catarina está entre os estados que mais ganhou participação no PIB brasileiro. Em 2002, participava com 3,7% no total, ganhando, portanto, 0,9% no período até 2020, ficando com 4,6%. Apenas avançaram acima desse patamar o Pará, que passou de 1,8% de participação em 2002 para 2,8% em 2020, e o Mato Grosso, que passou de 1,3% para 2,3% no período. Entre os estados do sul e sudeste, portanto, Santa Catarina teve o maior ganho de participação. A diferença do menor para o maior valor do litro da gasolina comum em Canoinhas chega a R$ 0,72. Uma pesquisa realizada pelo Procon na quarta-feira agora mostra que o menor valor praticado em Canoinhas para a gasolina comum é de R$ 4,69. O maior valor, nos 14 postos consultados, chega a R$ 5,41. Os menores preços encontrados para pagamento à vista foram O preço do litro da gasolina comum, o mais barato encontrado, foi R$ 4,69. Da gasolina aditivada, mesmo valor. Diesel comum, R$ 6,09. Diesel S10, R$ 6,19. E o álcool, o menor valor encontrado aqui em Canoinhas, foi de R$ 3,99. A Polícia Civil destrói duas toneladas de drogas apreendidas em Canoinhas e ainda os bastidores de uma tentativa de assalto frustrada em Mafra. Nós voltamos em um minuto. Toda evolução e qualidade dos nossos óculos refletida em um espaço único. Conheça a nova óptica Retro. Atendimento personalizado, produtos exclusivos e ambientes projetados para o seu conforto. Proporcionamos soluções reais para o bem-estar da sua visão e estilo. Descubra a nova óptica Retro no centro de Canoinhas. A Estação das Flores chegou e na Band Matriz, Band Herring, Band Malve, Band Pop Kids e Band Boutique, a coleção Primavera Verão está incrível. Os últimos lançamentos da moda você encontra aqui. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. Na quarta-feira à tarde, a Polícia Civil de Canoinhas destruiu aproximadamente 2 toneladas e 200 quilos de substância análoga à maconha. Participaram da incineração da droga, polícia científica e fiscais da Vigilância Sanitária no município de Canoinhas, com o objetivo de assegurar a legalidade do ato administrativo de destruição. Ainda segundo a Polícia Civil, ações desencadeadas nos últimos três meses culminaram na apreensão de aproximadamente 2 toneladas e 400 quilos de drogas aqui na cidade. Uma tentativa frustrada de assalto a uma agência bancária de Mafra levou à detenção de sete envolvidos. Por volta das 2h20 da tarde desta segunda-feira, uma mulher empurrando uma cadeira de rodas com um menor de 17 anos de idade adentraram aqui na agência do Cicobi Crédito Planalto de Mafra, fazendo reféns todas as pessoas que estavam dentro do banco naquele horário, além de alvejarem o vigilante. A operação foi uma das maiores da região e envolveu policiais militares, civis e PRF de diversos locais. Para explicar a operação que prendeu sete pessoas, uma coletiva de imprensa foi realizada nesta quarta-feira na Delegacia de Polícia Civil de Mafra. Eles entraram o menor numa cadeira de rodas empurrado pela feminina. Com isso eles conseguiram, com ardil, enganar o segurança e o segurança abriu a porta e nesse momento o menor efetou um disparo no segurança. Por óbvio, o segurança estava fazendo o trabalho dele. Agora temos que estudar as imagens para saber se realmente ele reagiu ou se foi de uma forma sangue frio ali, o disparo. Mas o disparo acabou atingindo o pescoço, resvalou no colete, atingiu o pescoço. Ele está bem, está estável. Fiz um contato com o hospital ontem à noite, está tranquilo. A gente queria até, eu e acredito que os outros comandantes aqui, queriam enaltecer o trabalho desse segurança. Ele foi muito corajoso. Infelizmente, ali aquele ardil acabou surpreendendo e ele infelizmente veio a ser alvejado. Passando na região, percebeu o movimento suspeito por volta às 14h, 14h20, e já informou a central de emergência. Nisso, agentes de inteligência da Polícia Militar tentou estabelecer um contato, suspeitou do fato, me informou, pedi para eles confirmarem. Enquanto isso, a central de monitoramento já mobilizou todo o efetivo disponível e comunicou às demais forças de segurança. Essas prisões, elas tiveram uma sequência lógica, cronológica. Então, por volta das 3h, o capitão Márcio fez uma excelente negociação, eles se renderam. Logo após recebemos a informação de alguns envolvidos, a Polícia Militar e a Inteligência localizou por volta das 16h30, mais ou menos, no supermercado, um sujeito dentro de um veículo com uma visão completa do banco. Segundo informações dos policiais que efetuaram a prisão, quando eles chegaram, ele já deitou no chão, já colocou a mão na cabeça. Não, eu já sei o que é, eu já sei o que é, já estou sabendo. Então, já se entregou ali e as coisas começaram a ficar concatenadas. Eles vieram de Joinville, região de Araquari, em dois veículos, um veículo Corsa Sedan Prata e um veículo Clio, Clio Sedan também. Azul ou Prata? Prata. Prata também. Dois veículos Prata. Então, primeira prisão foi na frente do banco, segunda prisão por volta das 16h, 16h30, no supermercado, nós desconfiamos que estavam em dois no supermercado, um conseguiu se evadir, não tínhamos identificação dele. Aí, a terceira prisão foi na BR-280, perto da Cerâmica Vila Rica, desse casal. Como o crime é mais complexo, ele envolveu mais pessoas e a gente tinha noção disso. Então, foram várias informações trocadas entre as agências de inteligência, tanto a Polícia Civil, Polícia Militar e foram repassadas para a gente. Então, como a nossa atuação é mais na BR e geralmente a gente sabe que realmente as pessoas vêm de outras cidades para cometer esse tipo de crime, a nossa atenção foi para a entrada e saída da cidade de Mafra. A gente fez o cerco, o perímetro e a gente não tinha um veículo inicialmente certo. Só que a gente foi filtrando informações e a gente conseguiu uma informação repassada de um veículo Prata, Renault Clio, que poderia ter duas pessoas envolvidas. E a minha equipe conseguiu identificar e nessa abordagem, na primeira abordagem, eles estavam muito nervosos. Isso foi evoluindo a abordagem, a fiscalização e na busca veicular foi encontrada uma munição calibre 38, que provavelmente essa munição seria utilizada também no revólver que estava no local. O revólver tinha cinco munições? Isso, o revólver tinha cinco munições, o tambor cabe 6, então o problema de uma munição que estaria no tambor do revólver foi que caiu no assoalho desse veículo. Então, conseguimos relacionar essa pessoa. E mais um masculino que foi detido na rodoviária com imagens da câmera do banco, as características pessoais e diversas. Recebemos informações que essa pessoa poderia estar na rodoviária. A minha equipe foi lá e fez uma verificação e bateu certinho as características. A pessoa não tinha nenhum tipo de mochila, nada. A pessoa estava ali na rodoviária sem nenhum equipamento de viagem, até não tinha nenhuma comprada passagem, nem algo nesse sentido. Então, conseguimos também relacionar na cena do crime. Duas mulheres e cinco homens, incluindo um menor de 17 anos, foram presos. Os pais de um menino de 15 anos entregaram o filho à polícia nessa semana em Três Barras. Eles desconfiam que o filho virou traficante de drogas. No quarto do menino foram encontradas 11 porções de maconha. Morreu na terça-feira Vanderlei Pedro de Sampaio, de 55 anos, mais conhecido como Chumbada. Sampaio foi agredido com uma barra de ferro na noite de domingo, no bairro Argentina, em Três Barras. Devido à gravidade dos ferimentos, ele havia sido internado no Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, porém não resistiu e acabou falecendo na terça-feira, no feriado. O crime foi registrado na rua Antônio Simões da Mata, bairro Argentina, em Três Barras, onde estaria ocorrendo uma briga. Quando a polícia chegou no local, constatou que a vítima estava sendo atendida e encaminhada pelos bombeiros ao Hospital de Três Barras. A mãe do agressor, ou seja, ele foi identificado, contou que seu filho teve uma discussão com a vítima e com uma barra de ferro agrediu o homem na cabeça, fugindo após a agressão. Até o fechamento dessa edição, ninguém havia sido preso. Já em Porto União, o homem foi encontrado morto na noite de domingo. O corpo nu foi encontrado na área industrial da cidade. Ele apresentava uma perfuração no abdômen. O inquérito foi aberto, mas até o momento, ninguém foi preso. Em Papanduva, foi localizado na tarde de domingo o corpo de Nivaldo Lisboa Resende, de 61 anos, que estava desaparecido desde o dia 6 na localidade de Carijos. Segundo o corpo de bombeiros de Papanduva, as buscas tiveram início no sábado, quando uma equipe deu início aos trabalhos, levantando informações e realizando buscas primárias nas áreas próximas à casa e nos locais que Resende usava como trajetos rotineiros, porém sem êxito. Os bombeiros militares encontraram o corpo dentro de um córrego a aproximadamente 200 metros do último lugar que o desaparecido foi visto pela última vez. O corpo já estava em estado de decomposição e foi reconhecido pelos moradores e familiares como sendo de Resende. A Secretaria de Saúde aqui de Santa Catarina está alertando as secretarias municipais sobre os riscos de uma nova onda de Covid. Por isso, a Secretaria de Saúde de Canoinhas reforçou a necessidade de se completar o ciclo vacinal. Pessoas com 30 anos ou mais podem tomar até 4 doses da vacina. Os postos que estão fornecendo a vacina estão listados lá no jmais.com.br na Editoria de Saúde. Neste domingo começa a Copa do Mundo e todo mundo está de olho na possibilidade do EXA. Por isso, o CID Lojas e a Câmara de Dirigentes Logistas de Canoinhas divulgou orientações aos lojistas durante os horários de jogos da Seleção Brasileira de Futebol. Os lojistas poderão optar por dispensar seus empregados para assistirem os jogos fora do estabelecimento de trabalho ou então reunir seus empregados para assistirem os jogos no próprio estabelecimento de trabalho. desde que, claro, haja acomodação e aparelho de TV. Caso o comércio opte por dispensar os empregados, a dispensa deverá respeitar o prazo mínimo de 30 minutos antes do início do jogo para possibilitar o deslocamento do funcionário e as horas correspondentes poderão ser compensadas com o acréscimo de horas no mesmo dia se o jogo encerrar antes das 4 da tarde respeitando o prazo de 30 minutos de deslocamento de regresso ao estabelecimento de trabalho que também será compensado. O acréscimo de horas de trabalho poderá ser feito também até o quinto dia após a data do jogo podendo ser em um único dia ou em mais de um dia conforme é negociado entre o empregador e os empregados. Falando em comércio, o horário natalino foi divulgado nesta semana também. O horário estendido terá início no dia 6 de dezembro quando o comércio passará a ficar aberto até as 8 da noite isso até o dia 10. Aí no domingo, dia 11, o atendimento será livre. A partir do dia 12 até o dia 17 a sugestão é que as lojas funcionem até as 9 da noite. No domingo, dia 18, uma semana antes do Natal o comércio abrirá das 3 da tarde até as 10 da noite e durante a semana, até o dia 23 segue com o atendimento até as 10 da noite. Na véspera do Natal, dia 24 as lojas ficam abertas somente até as 3 da tarde e no dia 25, dia de Natal todas as lojas estarão fechadas. Aí do dia 26 ao dia 30 o atendimento será normal. Somente no sábado, dia 31, véspera do Ano Novo o horário volta a ser especial e o comércio permanecerá de portas abertas até as 3 da tarde. Manifestantes voltaram a protestar contra o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Cerca de 200 veículos, entre eles 35 caminhões além de tratores e carros participaram de uma carreata que iniciou às 2 da tarde em frente a Ervateira e Acuí no bairro industrial Número 1 e seguiu até o trevo de acesso a Canoinhas pelo portal. Isso aconteceu no feriado do 15 de novembro. No local, os manifestantes cantaram o hino nacional. Desde o anúncio do resultado das eleições em 30 de outubro há protestos no trevo de acesso a Canoinhas contra a vitória de Lula. Alguns pedem recontagem dos votos e outros intervenção militar. Entre as barras, houve concentração em frente ao campo de instrução Marechal Hermes onde manifestantes protestaram abre aspas contra a censura, contra a ditadura da Toga e pela auditoria do código fonte das urnas eletrônicas usadas nas eleições deste ano fecha aspas. Em Porto União a manifestação foi concentrada em frente ao 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Morreu no domingo passado aos 80 anos a senhora Helga Bach viúva de Alfredo Eich Bach ao lado do esposo o Eich Helga administrou por vários anos a extinta casa Erlita e fundou junto com a Nora Jusseia e o filho Márcio o restaurante Doces e Fricotes que é o grande legado dela. Helga deixa 3 filhos 1 genro 2 noras 6 netos e 1 bisneto. A gente encerra a edição de hoje com uma ótima notícia pela segunda vez o Jota Mais foi selecionado pelo Google para receber um financiamento que é destinado a portais de notícias que representam comunidades que são subrepresentadas na mídia o que o Google está prestigiando com esse prêmio no nosso caso é o fato de a gente produzir jornalismo original dentro de uma comunidade que não tem representação na grande mídia o que nos deixa muito orgulhosos e claro a gente sempre tem que agradecer a você que nos dá audiência que permite que a gente produza conteúdo original e tenha esse tipo de reconhecimento por parte de uma gigante que é o Google. Excelente semana para você até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.